Salve, 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 salve né, todos aí do meu canal né gente, Nirvana Tag né gente, e aí, tudo beleza aí com vocês gente Eu tô aqui né gente, troquei aqui no pet né, coloquei esse pet aí que eu tinha ganhado no evento né gente Deixa eu cuidar dele aqui né, botei o nome dele aí, Floquim né gente Então gente, eu vou entrar aqui, tem 16 pessoas aí né, depois eu vou mandar um salve aí pra cada um de vocês Troquei de roupa aí, botei uma roupa mais suave aí, como tá no clima de Halloween, coloquei preto Então vamos lá né gente, meu filho falou aí né, que o Avac aí, colocou aí uma nova sala né gente Quem tá aí esperando o evento ainda não começou né gente, os eventos do Halloween né gente Falta pouco tempo aí também ó gente, pra gente ver esse show aí ó, 4 minutinhos né, vai dar pra gente ver Começa hoje aí ó, dia 8 né gente E a gente vai, nada mais que nada menos, fazer o que? Daqui a pouco ver o show, que vai começar né, e vamos lá ver o parque né gente Vamos lá que eu tô ansioso também, tô entrando aqui pela primeira vez tá gente Eu não vi nem outros canais, nem nada Tô entrando aqui pela primeira vez aí junto com vocês Aqui o parque ó gente, calçadão de Santa Mônica, praça de entrada, capacidade aí pra 16 Tudo que você sempre quis está depois da entrada da praça Por que não tomar uma bebida na barraca de suco e se preparar para a aventura, ok né gente Muita gente aí tá falando que tá em clima aí de Halloween, e vamos entrar aqui Notificação ali do Omelete Omelete é um gravador aí né gente, que eu tô testando Já tem uns 10 escritos lá né, seguidores, se você usa o Omelete aí gente, me segue lá Deguste Olha lá, o cara começou em screen, eu tenho que aprender a tirar essas notificações né gente Então vamos lá, vamos entrar aqui A entrada do parque gente, essa aí ó, como vocês podem ver né gente, eu tô com zero dinheirinho Porque eu troquei meu dinheirinho aqui ó, calçadão de Santa Marta né gente Vamos ver aqui né, como é uma coisa aí que começou há pouco tempo né gente Tem 9 pessoas até que tem pouca gente, tirar o gravador pra cá Tem 9 pessoas aí, e a gente vai invadir aqui o parque né gente, pra gente ver aí qual é as novidades Ali tem uma canoa né gente, como vocês podem ver ó, tem essa canoa aí E vamos lá comigo né gente, conhecer o parque Vamos lá, tem umas pessoas aqui de entrada Aqui tem um banco aí ó, tem umas aranhazinhas andando aqui Olha lá formiguinhas E é isso aí, vamos lá Ali tem umas cadeiras né gente, estilo praia Vamos ver aqui, olha lá, tem umas cadeirinhas ali, show de bola Né gente, muito show de bola ali Hummm, vamos ver aqui, pá Ok, tem um fantasminha ali voando Deixa eu ver esse fantasminha ali Né gente, vamos ver aqui de perto, as aranhinhas tá ali passando lá gente Fantasminha tá aqui ó, ro ro Não dá pra fazer movimentinho nele, mas show de bola né gente Esse fantasminha aí Né, o parque aqui tá todo temático gente Vou mostrar ali ó, a entrada ali que a gente entra, tá vendo ó Aqui é a parte que eu mostrei, aqui estou eu Show de bola o parque né gente, tá em todo verde Vamos passar pra cá lá gente, todo verde O parque eu acho que só mudou só a temática dele né gente, pelo que eu tô vendo aqui Mudou só a temática das cores, essas paradas né Olha a subida aí ó, como vocês podem ver, tudo verde né Olha lá ó, tudo verde Ali não vai dar pra gente invadir porque a gente vai ter que comprar o ingresso Olha lá ó, colocou tudo verde Como vocês podem ver né, será que vai dar pra ir? Não, tem que comprar o ingresso pra gente entrar Então a temática do parque tá essa aí ó gente Como vocês podem ver né gente Então vamos aqui né, vamos invadir ali Já mostrei aqui essas partes aqui pra vocês As aranhas aqui é muito show de bola né gente As aranhas ali que é aranha, aranha não, acho que é formigas né Aqui ó, tem essa parte aqui Que aqui você pode interagir, vamos ver interagir com o que Com alguma coisinha que você quiser botar na mão Um cinho, um algodão doce, alguma parada aí que você quiser segurar Show de bola E vamos lá Ali também tem outra barraquinha Ali também tem outra ó Aqui você pode interagir nisso aqui Ok E vamos subir aqui pra gente ver o preço Do ingresso né gente Eu acho que é isso aí que todo mundo fica abismado pra saber Vamos perguntar aqui a moça aqui quanto tá o ingresso Vamos ver aí, fala pra mim aí Lindinha, quanto tá o ingresso Entre no parque temático por 50 vacões Você pode ir em todos os brinquedos que quiser E visitar o restaurante, visto por lá Seu ingresso vai durar um dia Você gostaria de comprar o ingresso sim Opa, muito obrigado hein Muito agradecida aí Então vamos invadir aqui né gente Vamos entrar aqui No parque né gente Todo verde, todo show de bola Todo mundo aí tava reclamando aí que o Avac tinha tirado o parque Ah, ele tirou o parque, tirou a praça Só que ele tirou gente Ele não tirou, ele ocultou Pra fazer essa modificação né gente O desenvolvedor Olha lá, o meu ingresso apareceu ali ó 23,59 né gente Vai durar um dia E vamos invadir aqui ó E vamos invadir aqui ó Como vocês podem ver Vocês podem brincar aí no brinquedinho Pode andar aí tudo Né gente E é isso aí ó Vamos invadir aqui Aqui nada mudou gente Quem já conhece o parque sabe A única coisa que mudou mesmo foi as cores Como vocês podem ver aí ó Que ele tá todo colorido né gente A temática do parque tá igual Quem conhece aí já viu né Sabe Ó, a temática dele tá toda igual A única coisa aí gente Que mudou Foi as cores né Que botaram as cores verdes Mais por causa do tema aí do Halloween né gente ó Mas a temática dele aí Né, tá igual Né, vamos aqui ó Vamos aqui ó Vamos aqui Aqui é pra ir pra onde gente Calçadão Santa Marta O restaurante Vamos aqui Tá show de bola gente Eu gostei particularmente né A cor Né, a minha opinião aí Sobre A atualização do parque Eu gostei Ficou mais colorido Mais do que já era Né, ficou no tema aí Halloween Né, o tema verde As luzes verdes Pá né Eu não sei se eles modificaram aí Em relação ao tema aí de Halloween né gente Ó, aqui tem as barracas aqui Show de bola Essa parte aqui é a parte que eu mais gosto gente Do restaurante Só por causa dessa vista aqui ó gente Essa vista ali é linda demais Ó Essa vista aí é show de bola gente Quem me conhece sabe aí que eu gosto muito do mar Né, essas parada Né, essas paradas todas ó Essa vista ali ó Essa vista ali ó me encanta demais ó O mar lindo Né, eu gosto demais Né, eu gosto demais É bom sentar aqui ó Relaxar aqui ó Ó Relaxar aqui Vim nesse mar Magnífico né gente Muito show de bola O desenvolvedor aí desse jogo Gente, tá de parabéns né Cada atualização aí ele tá de parabéns Então ali mostra ó A roda gigante Né, mostra a ilha pra lá E tá né gente Mudou as cores mesmo Como vocês podem ver né Nada assim de pan Só as cores aí que eu gostei Ficou as cores mais Chamativas né gente Com as cores mais bonitas assim ó As barracas Botou mais colorido Ficou um jogo de luzes verdes Né, essas barracas aí mudou Né, quem não viu aí gente O tour pelo parque aí que eu fiz Aqui tá os bancos ó Você pode sentar né gente ó Vou me invadir aqui dentro Pra gente ver também Se dá pra entrar né gente Hum Acho que aqui não vai dar pra entrar não gente Tem gente lá dentro Não Acho que aqui não dá pra entrar gente Ou é por ali por baixo Que dá pra entrar Mandou um convite pra minha Nath Vou entrar aqui rapidinho Calma Calma Já já eu vou até você Nath Vamos entrar aqui Hum hum Acho que é por aqui que a gente vai gente Ah tá Aqui ó gente É o lugar aí ó Você pode sentar aí com seus amigos Bater um papinho aqui né gente ó Show de bola Pode até trabalhar Vou pedir aqui um negocinho aqui pra ela Pra gente ver o que que ela vai oferecer pra gente Vamos sentar aqui Ok Vamos clicar aqui na moça Aqui na Kat E fazer um pedido né gente Olha os pedidos ó Acho que é quase igual do café né não Aqui é algodão doce Pipoca deliciosa Fritas com sal marinho Já me deu até fome hein Chá gelado de pêssego Refresco de framboesa Refrigerante de gengibre Com especiarias Nossa Capuchino duplo de chocolate Pêssego a beira mar E mini hambúrguer Acho que eu vou querer o peixe né gente Vou pedir um peixinho aqui pra ela Serve um peixe aí por favor Katli Serve um peixinho aí Olha lá as aranhinhas gente Viu Acho que é aranha não É formiga é aranha Não sei o que que é Vamos minha filha Isso Serve aí por gentileza Acho que ela tá meio perdida né gente Mas acho que ela tá servindo Olha lá Vem 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 Olha Ah tá Muito obrigado hein Deixa eu agradecer ela aqui Vou fazer outro pedido Pera Deixa eu falar aqui pra ela Vou pedir logo outra coisa aqui pra ela Vou pedir outro negocinho aqui pra ela Fazer outro pedido Agora eu vou pedir um mini hambúrguer Vou falar pra ela aqui que tô gravando Olha lá Olha lá as aranhas Ela serviu ali a menina E vamos esperar ela aí me servir né gente Vamos lá Katli Vamos ver aqui o level dela gente Ela tá meio perdidinha Ela vai pegar lá Vamos ver aqui o perfil dessa moça Ah level 6 gente Ah level 6 gente Tá bonitinha né Juliana Ela joga 20 dias né gente Vamos dar um Um likezinho aqui pra ela Tá meio perdidinha Mas vamos esperar ali Quem pediu aquele peixe Pediram um peixe ali Mas não fui eu não Acho que ela achou que eu pedi peixe gente Essa é meio difícil aí pra ela atender Katli terminou o negocinho dela É Não me serviu Mas ok né gente Mostrei aqui essa parte Vamos aqui em cima né gente Ver se a gente consegue subir aqui Não Ali não pode subir Ali ainda deve estar em desenvolvimento Ok Gostei Gostei aí né gente Muito show de bola Né Gostei Tem essa parte aqui também Você pode estar aqui Com as cadeirinhas Olha que lugar lindo gente Muito show de bola Passa os pássaros lá voando Então gente É isso Atualização né Do parque vocês viram lá Que tá tudo em verde Aqui vocês viram aí A modificação que teve Foi essa aí Então é isso aí gente Eu vou terminar o vídeo aqui Nessa parte aqui linda né Que é esse maia Maravilhoso aí Como vocês podem ver Quem não é inscrito aí No meu canal gente Se inscreve aí Deixa o joinha aí Pra fortalecer aí O canal né gente E é isso aí Termino o vídeo por aqui Com essa atualização aí né Da sala aí que teve né Forte abraço no coração De todos vocês Quem não é inscrito Se inscreve Deixa o joinha aí Pro YouTube saber Que você gosta Do meu conteúdo E é isso aí Forte abraço do Deguste E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo